Fala galera do Backstage, beleza? Mais um vídeo sim de Polo GTS, tá galera? Mas esse é um vídeo que eu vou fazer com não muita alegria, tá galera? É pra você ver, por isso que é bom ter o carro, né? Porque eu fui no evento do Polo GTS e eu não percebi essas coisas. Só a gente tendo o carro e usando no dia a dia que a gente percebe as coisas do carro, né galera? Então tipo assim, eu como proprietário, fui o proprietário de um Polo Beats, se vocês lembram, meu Polo Beats era 18, modelo 19, tirei zero quilômetro também. E agora eu estou com o Polo GTS 2020, modelo 2020, tá galera? Bom, eu percebi que o Polo, esse Polo aqui 2020, ele teve uma perda de acabamento com relação ao Polo 1819. Mas como assim? Porque o Polo 18, o Polo sempre foi um carro ruim de acabamento. O que o povo sabe disso? Não fala que um plástico duro, ruim... Beleza! E eu comprei um carro sabendo disso, tá galera? O problema não é isso, tá? O carro não tem um acabamento bom mesmo. Nunca teve esse Polo aqui, entendeu? Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês. Antes, um acabamento ruim, mas uma estrutura assim, com estrelas, um motor turbo, enfim, essas coisas do carro. Mas enfim, eu não estou aqui pra elogiar o carro hoje, tá? O carro tem os qualidades, mas eu não estou aqui pra elogiar o carro, tá? Aquele Polo Beats que eu tive, ele me deu um problema muito desconfortável, que foi o barulho do porta-malas, tá? Com 50 km, ele já bateu o porta-malas. Esse aqui, está com 100 km, ainda não bateu o porta-malas. Ou seja, já está até melhor do que o Polo Beats, com relação a barulho interno, tá galera? Isso aqui parece que eles resolveram nesse carro. Mas, eu descobri algumas coisas nesse carro, tipo assim, de arrepiar mesmo, tá? Então, o carro está com o cofre aberto aqui. Primeira coisa, tá? Eles caparam a manta do capô, beleza? Além disso, o carro também não tem pintura dentro do capô. Isso tudo ele tinha antes, tá galera? Então, tipo assim, já, né? Olha lá, que coisa feia, cara. Sem pintura. Parece carro, parece carro muito vagabundo isso aqui, tá? Esse negócio. Eu acho que eu vou pôr a manta aqui pra tampar essa coisa horrorosa, tá? Então, tipo assim, né? Não gostei disso aqui. Segunda coisa que vocês viram que eu reparei, foi a chave, eles terem tirado aquela pecinha prateada da bunda da chave aqui, conforme eu mostrei pra vocês no outro vídeo, tá? Então, aquela bundinha que ele tinha prateada, não tem mais. Mas isso tudo eu vou comprar e vou pôr de volta, tá? Então, tipo assim, são detalhes, tá galera? Tipo assim, porra, é legal o negocinho prateado na chave. É uma diferença. Porque essa chave toda preta, galera, ela vinha no Polo 1.0, no Polo 1.6. Aí você compra um Polo Highline, um Polo mais completo. Porra, é legal ter a chave diferente, tá? Então, tipo assim, aí eu tomo um GTS, que é o top do top do top do Polo, aí vem com a chave do 1.0, do 1.6, que que é isso, né? Tipo assim, cara, muito chato. Aí, como se não bastasse, tá galera? Eu tinha também percebido que a alavanca do freio de mão perdeu o couro, né? Então, a alavanca do freio de mão daquele meu Polo Beats... Isso tudo que eu tô falando pra vocês, galera, o meu Polo Beats tinha. O meu Polo Beats, ele tinha o... Nossa senhora, esse capô parece que tá arranhado, gente. O que é isso? Olha isso. Esse cara vai ter que pulir, isso sim. Enfim. Esse cara... Tudo isso que eu tô falando pra vocês, o meu Polo Beats já tinha, tá? O meu Polo Beats tinha a manta no capô. O meu Polo Beats tinha o freio de mão revestido em couro, né? Que esse aqui não tem, olha que coisa feia. Então, é o freio de mão revestido em couro com um botãozinho prateadinho. É massa, cara. E a chave cromadinha também, né? Então, tipo assim... São coisas que o meu Polo 18 tinha, tá galera? E o meu Polo 18 também tinha a pintura no cofre todo, tá galera? Aí, como se não bastasse... Tá galera? Eu percebi que a maçaneta do carro agora é de plástico. Cara, juro por Deus. Na hora que eu vi isso, eu falei, não tô acreditando, cara. O meu Polo Beats, as maçanetas, as quatro maçanetas eram de aço escovado, tá? Era muito top as maçanetas. Aquele material geladinho que você encosta, ela geladinho, sabe? Então, tipo assim, coisa que remete a material bom. Então, eles foram lá e fizeram o favor de colocar a maçaneta de plástico. Tudo isso pra quê? Pra cortar custo. E o valor do carro só sobe, né? Ficar barato que é bom, não fica. Só sobe. Ah, mas o dólar tá caro. Cara, não interessa. Não interessa. Vocês já estão subindo o valor do carro. Mantém as coisas. Se o Polo fosse bom de acabamento, eu ficava quieto. Mas foi o que mais... A crítica que o carro teve foi em acabamento. E a Volkswagen continuou cortando o custo do carro, diminuindo os materiais do carro, tá galera? E aí, como se... Aí eu falei, bom, acho que, né? Já tá bom, né? O carro... Já cortaram bastante coisa do carro. Na hora que eu fui dar uma buzinada, que eu precisei usar a buzina do carro, eu descobri que eles mudaram e baratearam até mesmo a buzina do carro, cara. Eu vou mostrar a buzina desse carro. Era uma buzina de Golf, tá galera? Era uma buzina top, tá galera? Ele tá aparecendo aqui erro no controle, é porque a gente tá passando o carro no dinamômetro agora, entendeu? Então ele acusa esses erros aí de pressão de pneu. Mas enfim... Quando o carro rola com as quatro rodas, tá tudo em ordem, então não se preocupem, nem se espantem com esses erros, porque o carro está em ajuste de central eletrônica, tá galera? Tá fazendo remap no carro, então esses erros aqui não são do carro, esse carro não tem erro nenhum, tá galera? Eu tô falando de material de qualidade. Bom, então agora eu vou buzinar e vocês vão ver. Olha que buzina safada que eles colocaram no carro, tá galera? E aí eu descobri, por quê? Porque o Polo Beats, o Polo que eu tinha antes, os Polo 2018 e 2019, eles vinham com buzina de duplo tom, vem duas buzinas, então eles cortaram o custo mais uma vez e colocaram uma buzina única no carro, tá galera? Então tipo assim, isso tudo convivendo com o carro, porque eu peguei o carro ontem, foi ontem ou foi anteontem que eu peguei? Peguei o carro ontem, peguei esse carro ontem. Eu estou com esse carro há 24 horas apenas e eu já descobri tudo isso de corte de custo no carro. Espero não ter que encontrar mais nenhum corte de custo, tá galera? Mas tá foda, tá? Ó, plástico duro atrás. Tá foda, galera. O USB ainda tá ali atrás. Então tipo assim, ó, estou muito desgostoso e tipo assim, né? O carro é legal, é um carro bacana, é um carro europeu, mas infelizmente esses cortes de custo que eles vêm promovendo no carro é desanimador, galera. Desanimador, desanimador mesmo, tá galera? Agora, eu não sei se isso tudo é da linha 2020 ou se a 1920 também tá assim, tá galera? Mas esse carro aqui é o 2020, um dos primeiros polos 2020 a ser entregue, tá galera? E eu já percebi todos esses cortes de custo do carro em menos de 24 horas. E assim eu vou percebendo e vou falando pra vocês se por um acaso eu vim a perceber mais alguma coisa, tá galera? Mas é desanimador, tá? Olha, eu fiquei muito chateado, tá? De ver esse corte de custo. Não tem necessidade deles cortarem essas coisas a menos do que encher o bolso da montadora de dinheiro, tá galera? Então é desanimador mesmo. Mas ainda assim, eu prefiro esse carro do jeito que tá aqui agora do que qualquer Onix. Tá galera? Do que qualquer Onix, né? E assim eu vou fazendo também, galera. Porque eu vou ter que fazer upgrade dessas coisas, tá? Eu vou ter que pedir o freio de mão em couro. Eu não vou querer esse freio de mão. Eu coloquei o freio de mão de couro até no up, né? Aí nesse carro aqui vai ficar sem? De jeito nenhum. Vou colocar o freio de mão nesse carro aqui também, tá galera? Vou colocar o freio de mão repetido em couro. Outra coisa que eles estão cortando também, que eu percebi, tá galera? Vocês viram que a Tiguan e a Amarok, no caso da Tiguan que vinha com escrito DSG, eles colocaram essa manopla na Tiguan, porém com essa peça aqui preta, né? Eu não sei como que no Polo ela veio toda prateada, tá? Eles estão cortando até a Amarok e não vem mais com esse detalhe preto aqui. Esse detalhe prateado é tudo preto, tá? Mas eu pedi a manopla de câmbio do... Eu pedi a manopla de câmbio, galera, do Polo GTI, escrito DSG. Por mais que esse carro não seja DSG, eu vou pôr a manopla pra ficar uma cópia fiel aí ao Polo GTI, tá galera? Então é isso aí. O volante vai ser trocado também, várias coisas aí, tá galera? Mas é isso aí, tá galera? Enfim, é desanimador, mas vou fazer o quê? Né galera? É desanimador, mas vou fazer o quê? Vamos pra cima e vamos melhorar o carro aí. Fica esse toque pra Volkswagen aí também, né? Porque, poxa, chega de cortar o custo do carro. Chega. Eu não... Porra, o cliente paga caro no carro. Esse carro custou 103 mil reais, galera. É um carro caro. Não é qualquer um que compra esse carro. A questão é assim, ó. Muita gente tem condição de comprar esse carro, mas não é qualquer um trouxa que paga 103 mil num Polo. Entendeu? Pelado. Eu comprei pra fazer projeto pro canal, porque eu gosto, entendeu? Do carro e tudo mais. Mas não é qualquer um. Aí, o cara vai lá e capa tudo isso do carro. É foda, né galera? É foda mesmo. É desanimador você pagar tudo isso num carro e ele vir mais pelado do que qualquer outro do ano anterior, tá? É foda, viu? Eu não ando que contente em saber nada disso não. Mas fazer o quê? Então é isso aí, galera. Bom. Tô ansioso aqui com esse carro, porque a gente tem bastante coisa pra fazer nele, né? Isso aí eu falei, quer saber? Esse tipo de coisa é bom que me dá até mais conteúdo, porque é mais coisa que eu tenho pra trocar no carro. Mas é desanimador um cara pagar um valor desse num carro desse aqui e vir pelado desse jeito, tá? Cada ano que passa, entra um ano, sai um ano, eles conseguem capar mais coisa ainda do carro. Eles têm criatividade pra capar cada coisa do carro, que é impressionante, tá galera? Mas é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a gente tem vídeo duas vezes por dia no canal. Meio dia e cinco horas da tarde. Beleza, galera? Aguardo vocês aí. Falou!